Item de número 3, processo 48.500.000.5303.2013-37. Trata-se do resultado da audiência pública número 41 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de regulamento referente aos procedimentos e requisitos atinentes ao sistema de medição para faturamento, SMF, para instalações conectadas ao sistema de distribuição. Relator, diretor Reivio Barzo dos Santos, informa que para o item há dois pedidos de sustentação oral. Em 28 de junho de 2016, a diretoria instaurou a audiência pública a 41 de 2016 com vistas a colher subsídios e informações complementares para aprimoramento da proposta de regulamento referente aos procedimentos e requisitos atinentes ao sistema de medição para faturamento, SMF, para unidades conectadas à distribuidoras. Na referida audiência pública, foi realizada na modalidade de intercâmbio documental, tendo recebido 52 contribuições no período de 30 de junho de 2016 a 28 de agosto de 2016. As informações foram analisadas pela SRM e pela SRD, que emitiram em conjunto a nota técnica 262, em 2 de dezembro de 2016, mediante a qual as áreas apresentaram análise de contribuições e atualizaram a minuta do ato normativo a ser aprovado. É o relatório. Convido primeiramente o senhor Reginaldo Medeiros, representante da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Bracel, para fazer uso da palavra. Obrigado. Bom dia a todos, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais diretores. A minha manifestação aqui é muito breve. É apenas para registrar um enorme avanço que esse regulamento, na forma proposta, traz. Hoje, aqui de manhã, observando o resultado do orçamento da CDE. A economia de custos para os consumidores decorrente desse processo é 260 milhões. São os 8 mil consumidores que estão em processo de migração para o mercado livre e teriam que arcar com o custo absolutamente dispensável. Não só o custo no sistema de medição, mas, principalmente, a burocracia que se revestia do processo anterior, em que um consumidor de média atenção tinha que ter, basicamente, o mesmo requisito de um grande consumidor. É muito importante que se registre que são 8 mil consumidores, mas, se avançarmos no processo da portabilidade da conta de luz, permitindo apenas para os consumidores de alta tensão, serão mais 190 mil consumidores. Então, deixar registrado aqui o passo importante que a área técnica deu na análise dessa matéria, na proposta de deliberação e o trabalho que o relator fez. Isso é muito importante para o setor. Afinal de contas, apenas para os 8 mil consumidores, que hoje já estão autorizados para ir para um mercado livre, 260 milhões. Não é grande coisa em face ao orçamento da CDE, mas é 2%. E o consumidor que está migrando, que tem que arcar com custos de 25, 30 mil, ele se sente muito prestigiado pela ANEL. Então, é não só aqui um reconhecimento dos comercializadores, mas, principalmente, dos consumidores, para o passo importante, que está sendo dado aqui pela diretoria da ANEL. Era isso. Muito obrigado. Fica aqui o registro. Convido o segundo orador, o senhor Leandro Sabensa, representando a AES Eletropaulo. Bom dia a todos. Muito rapidamente, quero fazer aqui, então, algumas colocações a respeito dos resultados da audiência pública e algumas considerações sobre a proposta da minuta de resolução. Inicialmente, a gente entende que existe a necessidade de observação da recomendação que consta na nota técnica, 262, sobre a necessidade de colocar, então, essa nova minuta de resolução, novamente, em audiência pública, dada a quantidade de alterações que foram implementadas. E, obviamente, porque a gente está falando também de uma alteração muito grande na forma de obtenção de todos os dados de medição pela CCE. Além disso, a gente tem um outro ponto aqui, que é bem relevante, a necessidade de homologação dos equipamentos de medição pelo Inmetro. consta na nota técnica que não seria necessária essa homologação, que a ANEL teria condição de regulamentar o uso do medidor com um algoritmo de compensação de perdas, mesmo sem a homologação do Inmetro. Porém, isso contradiz o que está disposto já no PRODIST. Então, na seção 5.2 do módulo 5, item 3.7, já tem lá uma determinação de que um algoritmo de compensação de perdas no medidor é uma funcionalidade que deve ser regulamentada pelo Inmetro ou por algum órgão reconhecido pelo Inmetro. Acerca ainda dessa funcionalidade do algoritmo de compensação de perdas, também existe na nota técnica uma menção em relação aos custos dos medidores que são utilizados no SCDE. E a informação é que não existe realmente um impacto no custo por conta dessa funcionalidade. E não é exatamente o que a gente tem observado hoje no mercado. Eu acho que esse é um item importante, porque realmente tem uma diferença de preço na hora que a gente avalia. Comparando o preço do medidor cativo com o medidor utilizado no SCDE, a gente identifica realmente uma grande diferença de preço. E, bom, por óbvio, como consta na lei 9.074, todos os custos que são advindos do processo de migração do cliente cativo para o mercado livre devem ser arcados pelo consumidor e não pela distribuidora. E, finalmente, a questão da implantação e manutenção de alimentação auxiliar nos medidores. A Estratopolo concorda com a dispensa dessa função. A gente entende que realmente isso é um problema tanto para o consumidor quanto para a distribuidora. Hoje, a gente não consegue identificar muita aplicabilidade dessa função. E estamos completamente de acordo. Contudo, na minuta de resolução, consta que esse equipamento deve ser adquirido e implantado pela distribuidora e ressarcido pelo consumidor. Isso diverge do procedimento que já vem sendo adotado hoje. Todo sistema de alimentação auxiliar é feito pelo consumidor. Então, no caso em questão, a gente apoia a iniciativa de deixar isso a critério do consumidor, desde que a implantação e a aquisição, enfim, sejam também por conta dele, e não através de ressarcimento. Mesmo porque a distribuidora hoje não tem os recursos necessários para fazer a gestão desse tipo de equipamento, enfim, e desse tipo de... a manutenção dos equipamentos e tudo mais. Era isso. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A minuta de normativo submetida à audiência pública 41, em resumo, consolidava em uma única norma as resoluções normativas 688-2015 e 718-2016, que atualmente regulamentam o tema Sistema de Administração para Faturamento, SMF. Somado a isso, foram propostas algumas inovações em relação à regulamentação do assunto, com vistas a simplificar as exigências presentes no SMF, reduzindo os custos inerente à adequação do SMF, sem perder em confiabilidade e integridade dos dados de medição. Como mencionado no relatório, foram recebidas e analisadas pelas superintendências 52 contribuições, das quais 11 foram aceitas, 12 foram parcialmente aceitas e 5 já estavam previstas ou não consideradas, e 24 contribuições não foram aceitas. A tabela 1 apresenta a origem das contribuições em Sibira e sintetiza a análise realizada. Então, nós temos a tabela 1, que é uma síntese com as principais empresas e organização que contribuíram com propostas e o resumo dos que foram aceitos, não aceitas e parcialmente aceitas. O detalhamento da análise realizada consta no relatório de análise de contribuições anexo 2, da nota técnica 262, da conjunta SRM-SRD. Considerando essa análise, as superintendências atualizaram a minuta de norma, conforme consta no anexo 1, da refeição da nota técnica. No voto que proferi na abertura de análise da audiência pública, foram listadas as principais inovações propostas na regulamentação sobre o sistema. A tabela 2 compara os principais pontos da minuta submetida à audiência pública e a minuta atualizada após a análise das contribuições pelas áreas. Então, na tabela 2, nós temos inicialmente a dispensa da utilização do medidor de retaguarda, tal como estabelecido para consumidores especiais na Resolução Normativa 688-2015, para consumidores livres e centrais geradoras não despachadas nem programadas centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, quando conectadas à rede de distribuidoras. E na proposta antes da audiência pública e após a audiência pública, passa a incluir conexões das ditas entre a distribuidora, visando proporcionar o tratamento isonômico à instalação de um mesmo nível de tensão. Também na audiência pública, passam a serem admitidas no sistema de medição e tratamento os padrões técnicos estabelecidos pela distribuidora para os demais acessantes em sua área de concessão ou permissão, desde que atendidas as especificações técnicas dos medidores e transformadores para o instrumento de comunicação. Essa proposta foi mantida. Fica dispensa a limitação auxiliar dos medidores, também foi mantida. Fica dispensada a utilização de cabos multicondutores blindados, desde que já não sejam exigidos pelos padrões técnicos estabelecidos pelas distribuidoras para as demais unidades em sua área de concessão, também foi mantida. Passa a ser permitida a utilização de medição no secundário do transformador de unidades consumidoras, desde que utilizados os medidores que possuam algoritmo para a compensação das perdas elétricas correspondentes às dispensas do interessado, também foi mantida. Eventuais exceções aos procedimentos de instalação ou ao padrão de medição serão avaliados pela CCE, devendo divulgar em seu portal eletrônico as configurações aprovadas mais recorrentes, também foi mantida. E, finalmente, a CCE poderá obter dados de medição da distribuidora diretamente mediante coleta passiva, caso em que a distribuidora deverá disponibilizá-la em formato compatível com o sistema de coleta de dados ou SEDE, e barra ou, mediante integração de seus sistemas ao distribuidoras, com vista à realização de coleta de dados de medição mediante a utilização de estrutura própria da distribuidora, também foi mantida. Como se verifica, a essência da proposta submetida à audiência pública não foi alterada. Não obstante, destaca-se o tema relativo à obtenção dos dados de medição, oriundo das contribuições que motivou o aprimoramento da minuta de norma hora submetida à aprovação e não constava na proposta original. A telemedição de unidades consumidoras do Grupo A já é uma realidade em muitas distribuidoras. Um levantamento feito com dados informados pelas próprias distribuidoras e, a partir de processos tarifários, revela a consumação de uma promissora realidade. E, conforme apresentado na figura 1, grande parte desse tipo de unidades consumidoras do Grupo A já é telemedida. Então, na figura 1, nós temos a relação das quantidades de unidades consumidoras e os valores que são telemedidos. Então, inicialmente, no Grupo A, nós temos um percentual de 81,3% dos valores telemedidos. Mesmo não havendo uma determinação regulatória específica para tanto, a opção pela telemedição decorre da conjunção de multifatores tais como 1. Permitir a leitura mesmo em lugares distantes ou com dificuldade de acesso 2. Eventual redução dos custos com leitura 3. Redução de perdas comerciais 4. Maior agilidade e segurança na obtenção dos dados medidos 5. Pode auxiliar no diagnóstico, na operação do sistema elétrico e na gestão de atendimento. E, finalmente, permite adicionar outros serviços e tecnologias que agreguem valor à telemedição propriamente dita. Não há como negar os benefícios óbvios do aproveitamento da inteligência e da infraestrutura já imobilizada para sedimentar a telemedição realizada pela CCE. E, nesse sentido, as superintendências propuseram que a CCE possa obter os dados de medição diretamente da distribuidora. Isso mediante uma coleta passiva, caso no qual as distribuidoras deverão disponibilizá-lo em formato compatível com o sistema de coletor de dados de energia elétrica, o SEDER, ou mediante a integração dos seus sistemas à unidade distribuidora com vista à realização de coletor de dados de medição mediante a utilização da estrutura própria da distribuidora. Adicionalmente, tendo em vista o protagonismo da maioria das distribuidoras na implantação da telemedição de unidade consumidora do Grupo A, as superintendências recomendaram que a integração da telemedição das distribuidoras à da CCE seja concluída ao término de 2020, perfazendo um prazo de aproximadamente 48 meses. Isso aí também leva em conta o aspecto que foi levantado na sustentação oral. A princípio, uma expectativa de que fosse implantada de imediato, nós colocamos um prazo aí que entendemos como razoável, porque nesse prazo, nesse período, a gente pode avaliar realmente os custos envolvidos e o grau de dificuldade associado. As distribuidoras que se quedaram em NERC, quanto à telemedição a partir de 2021, serão responsáveis por todos os custos individualmente incorridos para viabilizar a comunicação de dados com a CCE, sem direito ao acessamento pelo acessante, como ocorre atualmente, nem em tratamento tarifário excepcional. Em razão do estabelecimento desse prazo para a integração da telemedição das distribuidoras à CCE, as superintendências recomendarão a reabertura da audiência pública 41 em sua segunda fase por mais de 30 dias. Entretanto, como se trata de uma alteração pontual perante o contexto geral da norma a ser publicada, avaliamos de necessária a reabertura da audiência pública. No obstante, registro que, desde 13 de janeiro de 2017, a minuta de norma resultante da análise das superintendências, juntamente com o relatório de análise das contribuições, foi disponibilizada ao público no site da ANEL, na internet, com ampla divulgação na página inicial, que possibilitou ao público o conhecimento prévio das alterações promovidas e oportunidade adicional de manifestação. E, nesse período, recebemos manifestações de diversos interessados, com destaque para a Bracel, que recebeu em reunião no dia 30 de janeiro de 2017, e da CCE, que apresentou ponderações acerca da minuta divulgada. E, com base nessas manifestações, verificou-se possibilidade de realizar aprimoramentos pontuais da norma até antes de sua aprovação. Por exemplo, foi acatada a manifestação da CCE, no sentido de não implantar, nesse momento, no procedimento de comercialização, o dispositivo que previa que, para novos pontos de medição, fosse possível contabilizar dados de medição aferidos apenas parte do mês cível. Na verdade, a CCE identificava uma preocupação, no sentido de que, no regulamento que nós tínhamos colocado, que toda a migração se daria a partir do primeiro dia útil do mês, mas, caso houvesse interesse ou necessidade de uma migração entre o primeiro dia e o último dia do mês, consequentemente, nós encontramos uma alternativa regulatória, no sentido de que, pudesse ser feito, evidentemente, seria uma compensação no faturamento feito pela distribuidora, sem a necessidade de se fazer um aditivo contratual. Tal redação havia sido proposta pela superintendência, após a audiência pública, visando a facilitar a migração dos consumidores a qualquer tempo, e não somente para o primeiro dia útil do mês subsequente. O objetivo era dispensar a realização de aditivos contatuais do consumidor com a distribuidora para cobrir os dias remanescentes em que o consumidor permaneceria como consumidor cativo, isso até o início do mês seguinte, quando passaria a ser consumidor livre. Entretanto, a CC alegou uma série de dificuldades para viabilizar a contabilização de forma parcial de um ativo, e aí no primeiro mês de vigência, e, em análise das alegações com esta relatoria, as superintendências concordaram que a solução para o problema poderia ser solucionada a partir das alterações na 414, possibilitando extensão ou redução do período de faturamento para os casos de migração de forma semelhante como o que ocorre hoje para as novas ligações. Outra alegação da CC, contrária à obrigação da análise crítica dos dados recebidos, inclusive para fim de detecção de falhas e faltas, inconsistências e outros efeitos que possam indicar defeitos ou intervenção espúria em equipamentos de medição, não foi contemplada. Mas, sem prejuízo da ação da distribuidora, local da fiscalização do sistema de medição, entendeu-se necessário que a CC contribua com a tarefa de inteligência sobre os dados de medição coletados, acionando a distribuidora em caso de necessidade de ação em campo. Contudo, foi definido um prazo até 2020 para que a CC implemente o sistema de procedimento necessário para realizar essa tarefa. Isso, inicialmente, existe uma obrigação da distribuidora de fornecer os dados para a CC. E, uma vez esses dados disponibilizados, o que nós estamos colocando aqui é que, em cima desses dados, a CC estabeleça um sistema de avaliação inteligente no sentido de verificar se há distorção entre o valor medido e o valor efetivamente consumido. Entretanto, dada a dificuldade que a CC colocou, nós entendemos razoável que a sua aplicação não fosse feita de imediato, então colocamos um prazo até 2020. Até lá, nós poderemos fazer uma análise das dificuldades, como eu já falei, dos custos associados. Uma outra proposta, incluída na minuta, logo após a audiência pública, mas retirada da versão da norma, hora em aprovação, de respeito à medição para faturamento de unidade consumidora do Grupo B, que, eventualmente, possam vir a adquirir ou comercializar energia no mercado livre, conforme informado no Memorando 36 da SRD. Essas discussões internas sobre o assunto ainda não se esgotaram, sendo pertinente aguardar, antes de proceder a alterações no artigo 106 da 414, que trata do assunto. Portanto, nós retiramos para fazer uma avaliação a posteriori numa revisão da 414. E, dessa forma, com os aprimoramentos realizados, entende-se que a minuta de norma em anexo atende aos objetivos traçados ainda em 2013, no início desse processo de aprimoramento da regulação atinente ao sistema de medição e faturamento, que é buscar soluções eficazes na conjugação, simplificação de requisitos e procedimentos, redução de custos, preservação da confiabilidade e disponibilidade dos dados medidos. Então, nesse aspecto, eu gostaria de destacar o papel do regulador. Evidentemente, entendi aqui, nesse caso específico, havia uma demanda muito grande com relação à necessidade de viabilizar as condições necessárias, e se até simplificar, desburocratizar o processo de migração. E, evidentemente, nós, com essa audiência pública, nós criamos as condições necessárias e oportunas para que todos se manifestassem, não só à Bracel, mas também às distribuidoras, e, evidentemente, toda mudança, a gente percebe aqui uma certa preocupação, uma determinada resistência, mas isso faz parte do processo de avanço do regulamento, e estamos, evidentemente, preocupados no sentido de assegurar esse equilíbrio. Quer dizer, não só desburocratizar, facilitar, mas também analisar que impacto isso teria, no caso específico de imigração dos consumidores cativos para o consumidor livre. Portanto, diante do exposto que consta no processo 41.5303-2013-37, voto por reabrir a audiência pública em sua segunda fase, na modalidade de intercâmbio documental, eu acho que esse aqui tem uma, acho que o dispositivo muda, nós não vamos reabrir a audiência pública, nós já vamos aprovar direto aqui. Eu vou corrigir aqui que isso aqui era um dispositivo anterior à decisão que nós tínhamos tomado na redatoria de não reabrir a audiência pública. Portanto, na verdade, eu voto pela aprovação do regulamento, hora exposto, inclusive com uma minuto em anexo. Eu vou refazer aqui o dispositivo. É o voto. Então, em discussão, a proposta, então, como excluído pelo relatório, não de reabrir a audiência, mas de aprovar o regulamento na forma proposta, que foi já bem explorada ao longo do voto. Certamente a minuta está refletindo isso. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a ANEL aprovou, então, o novo regulamento, na forma proposta pelo relator, do sistema de medição para faturamento SMF para instalações conectadas ao sistema de distribuição. Próximo. 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 Próximo.